Ué, sentei aqui agora aqui, velho, ninguém me tira, velho. Rapaz, não, ô, cê é doido, eu tô cheio, doido, tô cheio mesmo. Já tá live aí já, doido. Ô, doido, que eu... Só pesquisa seu nome, Hermiclaudio Ribeiro. Pesquisa seu próprio nome, na sua conta mesmo. Cadê o Rafael Leão, hein? Cadê o Rafael Leão, doido? Tu vem dentro, né? Meu Deus, e vem o Rafael Leão naquela hora. Meu Deus do céu. É porque você já tinha, ué, vou pensar o quê? Não tá mais esse valor, não. Poxa, pode olhar. Se ele entrou pra DMF, os caras baixam o valor dele na hora, todo mundo quer vender. Vai, 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 falou, falou, falou. Alô, galera, daqui a pouquinho tem bola rolando ao vivo na tela da EA Sports. Eu sou o Gustavo Villani, o comentarista Caio Ribeiro, tá aqui ao meu lado na cabine. Em campo, mais uma partidaça do mata-mata do Champions, é hoje. Fica aí de boa, que o entretenimento tá chegando. E eu espero um futebol bem jogado, disputas limpas, na bola. E, acima de tudo, muitos gols. Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir. No gol special, vai fazer prole. Alfonso Davies, Diogo Jota, carrega pro ataque, avança com a bola. Perde a bola, acaba a chance do ataque. Olha aí, toque na área. É só mandar pro gol. Espetacular a defesa. O Bruno na área. Afasta a bola. Joga sério. Olha só, quando ele chegou ao clube, não sei se imaginava que um dia chegaria a impressionante marca de 250 partidas com a mesma camisa. Gol! Quem piscou o olho perdeu. O começo de jogo dá um a zero. White Rose. Perdeu a posse de bola. Orientes. Da dividida, limpa na bola. Bellingham. Vai conduzindo, descendo pro ataque. Olha só o gol. Gol! E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Moreira. Defesa com um grau de dificuldade altíssimo. Daí. O apito final. Final. do primeiro tempo. Tem toda segunda etapa por vir. Meu Deus, o cara teve o start todinho. Meu Deus, o cara teve o que fazer. O cara voltou todo cheio de drible. O cara não fez nenhum drible no começo. O cara tá cheio de drible. O bote preciso pra botar a ordem na casa, afasta o perigo. Cross. Neymar gosta e tem a bola. Retoma a marcação, bem na bola. Vai ser arremesso. Julián Álvares. Julián Álvares. Quero ver pra empatar. Ah, ele moveu o goleiro, filho de raparinha. Pô, não tá um pouco, que ano é jogador. Pega o goleiro. Ah, vacilo. Vítsel. Bruno Guimarães. Julián Álvares. Ô, que jogador lento do caralho. Vítsel. Recuperação da bola, eles têm a posse. Julián Álvares com ela. Ah, meu Deus. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Neymar. Olha o Neymar. Rashford. Neymar. Julián Álvares com ela. Ele corta. A fureira o lance. Bellyham. Vai tomar no cu, viu, velho? Vamos lá. O gol era a chance do empate, Caio. Perder com chances desse jeito vai ser difícil de empatar o jogo. Rilis dos dois corpos. O time está vencendo, toca a bola do próprio campo, preservando a posse da bola. Cross. Boa bola, Bruno Guimarães. Estou aqui na Baixá. Metro a metro, um ataque. Estou segurando o jogo, né? 25 minutos, segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Porra, o bicho é cagado, né? O jogo é aí. Neymar. É para fazer! A torcida quer o empate depois dessa boa recuperação de bola. Ainda tem jogo. Olha que bola enfiada! Não se intimida, vai para cima. Boa defesa do goleiro na bola enfiada. Joga o zero e manda para longe. Puxa, o jogador errado! Puxa, muito espaço na ponta para ele. Walker. Pitzel. Retomam a posse. Porra, velho! Jogador tão pesado, velho! Está vendo aí o que tem que fazer gaiola? Olha aí. O cara que está fazendo gaiola aí no meio de campo afeto, que é só Deus. Isso não é falta? Rapaz! O Croix e esse outro herói aí, está foda, né? Olha a insatisfação da torcida, Vilani. O time não está jogando tudo o que pode. Parece que nem está tentando. Perde a bola, não recupera. Olha, se não mudar a postura, vai ficar difícil reagir. Está foda. Estou escorre. Não sei o que é mais, né? Passou de passagem. O cara fez um gol cagado e me botou na roda ali para ficar até... E aí Évila. Opa. Fui. Pra você ligado na tela da EA Sports Imagens ao vivo do palco do jogo, tá tudo pronto por aqui Aqui quem fala é Gustavo Vilani, na cabine de número 4 ao meu lado Não podia faltar o amigo e comentarista Caio Ribeiro Em campo, mais uma partidaça do mata-mata do Champions, é hoje Quanta emoção, chegou o grande dia, que ansiedade Caio Guga, a derrota do último jogo doeu demais E hoje chegam pra ser redimindo o mata-mata do game Espetacular, pega o goleiro Time definido, empurrado pela galera, olho na tela No Ghost Marshall, Vinic vai jogar com o Koundé no miolo da zaga Ih, uma sobra no meu pé, velho Ai, isso que sujeito E pra encerrar tem Julian Alvarez com o Brolin comandando o ataque Essa é a escalação do Queens pro jogo Neuer no gol Mascherano vai pro jogo Com o Thiago Silva no miolo da zaga Verum começa com o Raikard no meio campo E lá na frente, dois jogadores comandando o ataque Na tela, Thomas Brolin Foco voltado pra ele, Caioba Ele é um pesadelo pra qualquer defesa, Milani É muito bom Atenção ao gol Neymar Gol Porra, o cara sai empurrado com o enragador ali João Pedro Nossa Não é que foi pra fora, foi muito pra fora Ô, Caio Sem perigo nenhum Pegou torto Muito torto O ataque vai descendo Vai ganhando o campo Julian Alvarez Julian Alvarez Gol Agora são dois de vantagem Chegou a marcação Ficou pequeno o campo pro Salah Saiu Toque no Brolin Vai no frisson, a galera quer o chute Vai no frisson No É O que é isso? Isso aí é um cara que deve estar começando agora. Vamos nessa a partir de agora. A narração é comigo mesmo, Gustavo Villani. E nos comentários já é tradicional a presença de Caio Ribeiro. É mata-mata do Champions. E eles podem conquistar logo hoje uma vaga nas finais. Vai ser bom demais. Ansiedade lá no alto vai pegar fogo. Com uma vitória hoje, a vaga antecipada vem. Acho que o time tem condição. É agora! Gol! Dá um vazio no começo. Avança para o terço final. Esse é o Quins com a bola dominada. Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque. Diaby com a bola. Aparece para cortar... Que chance de... Está... GOOOOOOOL! Meu Deus! Para empatar o jogo. Para voltar para a partida. Para buscar a virada. A biscoção de passagem. Falou a marcação ali. Tonali Dimitar Berbatov Diaby com a bola E eles perdem a bola Neymar Agora com Bellingham Atenção pra fazer e desempatar Gol Pra jogar mais tranquilo A partir de agora eles passam a frente no placar Rouba a bola na boa na moral Na defesa Diogo da Lua Puxa o ataque Tem apoio Toque no Berbatov É agora pra empatar Tantela o goleiro pra defender Escanteio batido Defendeu o goleiro fantástico Essa tinha o endereço certo Bela cabeçada Defesa melhor ainda Neymar Tem a bola Luiz Dias Luiz Dias Vai que pode o negócio Essa aqui me lembrar No texto de falta Véi Isso aí é um cara que quer Estar começando agora Um time novo Na verdade já é jogo Vamos ver o que ele vai fazer Então O Ian Alvarez Passou Levou a melhor Gol Pra retomar A rédea do jogo Eles estão a frente do placar Passa interceptado O ataque tá morto Deion Julián Alvarez Entrada limpa Repera Aparece opção por ali E eles perdem a posse de bola No ataque Julián Alvarez Da ponta Por dentro E rapaz Olha o goleiro Julián Alvarez Julián Alvarez Gol De novo Não Pelo lance. Pelo lance. Perdeu. Pins deu de graça. Julián Álvares. Se precisar dá pra tocar. Julián Álvares com ela. Desviou na defesa. Ela sai pra escanteio. Neymar, bola direto na área. Pelo com ela. Aperteu. Aperteu. A RALAND? Opa, vamos nessa Tá tudo pronto Pra mais um grande jogo assim esperamos No campo e na cabine Eu sou o Guga Vilani Ao meu lado, na cabine número 8 Tem a presença do Caio Ribeiro Em campo Mais uma partidaça do mata-mata do Champions É hoje Caioba, falta pouco Pro apito inicial, amigo Vilani, hoje não tem tanta pressão Acho que eles podem até testar Arriscar algo diferente Já pensando nas finais do Champions Time escalado, confirmado Quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir No Ghost Michael Walker vai jogar com o Mendiz São os laterais Bellingham vem pro jogo Com o De Jong no meio E pra encerrar tem Julian Alvarez Com o Brolin comandando o ataque Bate no travessão Atenção Tope, pressão Corta o passe Segue no ataque O gol podia muito bem ter saído agora Vilani Mas o poste decidiu não colaborar Chegaram muito perto de passar a frente no placar Deu na trave Na trave E eles correm pra recuperar a posse da bola Limpo Chega bem e retoma Brolin Na tela Thomas Brolin Foco voltado pra ele Caioba Vilani vai ter que ter marcação especial nele É um cara oportunista E tá cansado de fazer gol Tanto que é o artilheiro do clube Camavinga Camavinga Opa Assim é falta Tá marcada Manda pro Camavinga Rouba Sem falta Bote limpo Neymar Com liberdade Aberto Jogando pela ponta Do jeito que ele gosta Apareceu bem Acaba com o aperto Na zaga Deion com a bola Viu Desarba Dentro da área Oste Meninos Como que pode Esse jogo Que palavra Do lado do cara Do lado do cara Como que pode Um negócio Desse A bola Muda De lado Rabisco Passou De passagem Falhou A marcação Ali Boa bola Rodrigo Bola Bem Enviada Bem No lance Pega o goleiro Chega cortando Dá pra soltar a bola Ele tem opção Pode fazer Pra desempatar Arrepia Bola de soco Goleirão Tira Dali Não brinque Em serviço Escanteio Marcado Deimar Bateu Vem Escanteio Desta Pra fora Passa Perto Do gol Caio Cabeceio Forte Bem posicionado A bola Acabou Passando Do lado Do gol Dá pra partir Tem espaço Na lateral Na lateral Bola na defesa Não dá certo O ataque Tem espaço Pode armar O contra-ataque Desce O contra-ataque Gool Da raça Da coragem Veio tudo Com um a menos Pra abrir o prole Defensado Eu jogo Não Sério É Dono Mendes E Detoche Na cata Com a bola Em profundidade Entre a defesa Tarnelo Goleiro Pra defender Frank Denon Ó o passe Que o cara É burro Véi Tem vantagem Arbitra Banda a seguir Bate pra longe Tiro Véi O jogo Quer que eu Perdi Também Véi Não vou perder Não Só o que você Tá querendo Thomas Brolin Bola Retomada Por ali Ó Ó Comemorando Né Vai empatar O jogo Já se comemora Calma aí Oxô Vacila Tudo igual Caralho Aí meu jogador Dá um empurrãozinho Pisco Caralho Véi Tá querendo Que eu Perdi Também Mas não vou Perder Não Véi Tá porra Não dá nem Patão Véi Você tá doido Uia Tá doido Rapaz Rapaz GOOOOO SENSATIONAL Ah, eles passam à frente com 10 em campo! De olho no placar, 2 a 1! Aí, apita o final, acabou o primeiro tempo! Árbitra a pita, bola rolando no segundo tempo! A bola sobra pro cara, velho! Com a bola, Rodrigo! Caioba, o Brolin sobrou em campo na etapa inicial! Conta pra gente, amigo! Teve gol na conta dele! Toquei aqui embaixo, velho! Jogador não tocou certo! A minha opinião foi um bom primeiro tempo pra ele, Vilani! Bola cruzada no tumulto! Quero ver! Chance desperdiçada! Morreu aqui! Caralho, ei! Caralho, velho! Oche! É, pra quem achava que ia passar o partido, olha só! Veio o cartão amarelo! Ah, tá! Daquela hora! Chegada amarelo pro meu! É foda mesmo, velho! Olha aí! Cacelou ele depois e fez o gol! Aumentaram a diferença! São dois gols! Dois gols de vantagem no placar! Bora aí de novo, vai aí! Bora! Do três ao um, no placar! Aviscou bonito! Dá mole a defesa! Continua com ela! Mas tinha cobertura! Ele chega na hora, faz o desarme! Garxawi! E o time vem descendo pro ataque! Vibrit joga a sério! Afasta dali! Olha a chance! Pode sair rápido no contra-ataque! Perdeu! O lance era bom! Era um contra-ataque promissor! Nakata! Vem! Recupera sem pênalti! Vai só na bola! Passou de passagem, Caio! Que drible fantástico, Vilani! Atenção! Atenção! Tá na cara do gol! 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 Queدم! Gol! Gol! ? Gol! O que é isso? Dois pesadão GoFu! A balada é na EA Sports Uma noite estrelada Esperamos um grande jogo Divirta-se Olha só, eu sou o Gustavo Vilani E tenho aqui um grande amigo ao meu lado Braco, comentarista de mão cheia Caio Ribeiro Temos mais um grande jogo do mata-mata do Champions hoje Caioba, estou esperando um grande jogo amigo Vilani, eles foram bem no último Conquistaram a vitória E hoje vão entrar para repetir a dose Vamos ver se eles vão conseguir manter o mesmo nível de atuação E sair com mais um bom resultado hoje É só fazer Goooooooool De um jogo que promete 1 a 0 Vamos no promete do jogo Só para deixar eu ser mais com raiva ainda Nossa, acho que já mais falta O jogador que nem estava selecionando Pegou a bola Não, não é só o gol Pode dar bobeira perto do gol Com ela, Maxson Eu estava aposta da bola Julián Álvares com ela Julián Álvares Leu bem a jogada, antecipou o passe Thomas Brolin Grande passe Só que não Pra fazer Tira de la vida Rapaz O cara já deu esse passe Que medida de bola A galera pede atenção Dá para bater Goooooool Pode dar um doblete Não, não é só e aí o cara tem a jogadora mais rodeada do jogo vai acertar até R2 aí que ele vai usar para você ligado na tela da EA Sports imagens ao vivo do palco do jogo tá tudo pronto por aqui meu nome é Gustavo Villani vou narrar o jogo para você ao meu lado o comentarista ídolo Caio Ribeiro hoje é dia de mata-mata do Champions para você antes da bola rolar Caio, quero te ouvir vamos esperar que a partida supere as expectativas Julani, todo mundo gosta de ver um bom futebol é assim que a rapaziada joga em casa hoje no gol Schmeichel Viddity vai jogar com o Lohan Blanc no miolo da zaga Bellingham vem para o jogo com o De Jong no meio e para encerrar tem Julian Alvarez com o Bronin comandando o ataque botou para passar vai puxar o goleiro incrível eu não fui mais perto hein e para mim o mérito é todo dele se antecipou muito bem e fechou o gol atenção, cobrou, joga na área bate no travessão e o lance morre por aí um pouco mais e a bola tinha entrado mas não pode parar de tentar o gol da vitória ainda mais se a defesa continuar dando brecha assim hoje todo mundo está de olho no Bellingham vem se destacando Caio ele finaliza bem demais e não perde as oportunidades que aparecem é um monstro da grande área Doku ganha campo, tem gente para o passe cara a cara para fazer pegou linda defesa o juizão ele deu a falta no carrinho pesado vendi boa interceptação do De Jong Neymar com ela rap no ele recebe foi limpo no lance só na bola o ataque era perigoso ah, que rapariga deu sensacional goleiro Caio deu muito bem a jogada e fechou o gol levanta para a área rebate o goleiro, está viva Doku pega a marcação na área Luca Modric Aitana Pomati rap no vem o time no ataque caralho caralho, está selecionando os caras errados velho partida bloqueada está viva Aitana Pomati tem a bola Modric Modric que é essa mulher aí Modric recebeu recebeu Maidana mantém a posse segue buscando o espaço lançamento pelo alto perigoso na medida atenção que bola desperdiça no mano a mano a bola é da defesa caralho caralho ele vai tomar no cu levantou bom a visão do jogo goleiro do caralho só salva pro cara já fobou correu antes impedimento marcado é aquela fração de segundo que faz toda a diferença acabou queimando a largada vem descendo para o ataque pode levar perigo terço final antecipou bem bom corte medo 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 esse logo agora saca dali a rapaziada se aproxima quero passe perdem agora desperdiçam uma boa jogada arbitragem em cima do lance deu falta caiu o walker sobra campo pra jogar dá pra puxar o contra-ataque a entenda bombati tem a bola pra fazer pra passar frente belinham prolin com ela prolin inacreditável a defesa a torcida faz barulho esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo a pit arbitragem falta marcada e vou pronto o jogador não pode pegar a bola mais não que é falta e veito dá uma raiva de sobrado de bola na moral mesmo o respo recebe e o time vai pro ataque a zaga bloqueia consegue o corte neymar chamou pra dançar chegou bem pra desarmar perfeito ele ainda vai fazer um gol de sobrado de bola que eu tô dizendo que eu tô que eu tô A pita, o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. A recuperação de bola, sem falta. Só as readas. O que falaram, velho? A perda do jogo acabou com o zero do marcador. O marcador de evolução. Isso. Isso. Só no segundo tempo, dá uma zero. Acabou o campo. Acabou o direito e não viu. A bola saiu. Daí, saiu o cruzamento. Na pressão. Bom recuo. Pode pegar com a mão o goleirão. Desarmada moral para ficar com a bola no ataque. Olha a Álvares como ela. Bobada providencial dentro da grande área. Foi ousado. Divide bem. Na bola, limpo, manda pela lateral. É o jogador aí com um de química. Que bola enfiada. Desarmou. Não tem isso aí. Só fui de certo porque ele controlou o goleiro. Bola perdida. Caralho, o time do cara está indo direto, velho. Ergue a bola para o Neymar. Olha o Neymar. Marcada a falta. Tiro livre direto. Neymar com ela. Que chance vai para dar. Que chance vai para o Salvador. E agora, velho. Não acredito não, velho. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Resport, quero ver. Chega bem para interceptar o passe. Tem uma raiva desse espaço. Na moral, velho. Recebeu o Maitana. Olha só, velho. Luka Modric. A mulher não caiu com o corpo do Blank, velho. O Vítico, sei lá o que é. O Vítico. A recuperação de bola veio com o apoio da torcida. O jogo se encaminha para o final. Mas os torcedores acreditam no empate. Modric. Atenção, rebote. Tem o Albert. Tira dali. Ai, 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 ai. Não tinha tudo para entrar, mas o goleiro estava ligado e fez uma defesa importante. Eles seguem vivos no jogo e devem ir atrás do gol de empate. O Zague é parado, velho. Filho de rapariga, viu, velho. Tira dali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que pode? O jogador não fez nada. Bola fácil, de graça, embrulhada para presente. Redenow. Dá o bote, limpo, legal. Segundo tempo, bola rolando. Mais um ataque, quem sabe para buscar um empate. Luka Modric. Krieger. Krieger. Recebe Modric. Agora eu quero ver, mesmo com o time atrás, virou o Caldeirão. Festa arquibancada. Eles estão sentindo... Moral, velho, essas coisas. Não dá ver lei, não dá forma nenhuma. Como é que pode? Neymar com ela. Vai empatar. Atenção. Gol! Para empatar no finalzinho. Esse é o bal do futebol. Não falta muito. Tudo igual no placar. Vem mais um ataque para tentar a vitória. E o árbitro dá 2 minutos mais. Mesmo zagueiro. O cara jogando para o mesmo zagueiro. Os dois tempos. Aitana Bono Mati. Passou mal. A defesa retoma. A fita pela última... E o jogador para botar. E não é que vamos para a prorrogação. Pô, o cara é uma demora, velho. Pô, o cara é uma demora, velho. Pô, o cara é uma demora. Vai tomar no seu cu, filho da puta. Vai tomar no seu cu, filho da puta. Agora eu quero ver. Capitão, árbitro. Começa a prorrogação. Agora o preparo físico pode fazer a diferença. Vendi. Aitana Bono Mati. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Olha o Neymar. Bola viaja. Na segunda trave. Mais. O goleiro dá um soco nela e afasta. Luka Bodrit. Quem tem a bola? Krieger. Na moral, na boa. Tira sem falta. Cara, essa mulher tá encapitada, viu, velho? Que pode criar perigo, quero ver. Bola enfiada, olha só. Meu Deus, eu nem enchei a barra direito, velho. Como que pode, mano? Na moral. Pô, essas coisas me revoltam, viu, velho? Luka Bodrit. Que passa, atenção! Segura a bola, procura o espaço. Foi bem pra cortar o cruzamento, afasta o perigo. Foi bem na recuperação da bola e ainda dá tempo de fazer o gol da vitória. A torcida tá animada, Vilani. Pra fazer, pra passar na frente. A torcida pede o chute. Gol! E o árbitro indica mais um minuto pra bola parar de rolar. Final do primeiro tempo da prorrogação. A cabeça pensa, a perna não obedece mais. E o chute. Vamos lá. Segundo tempo da prorrogação, batida, o árbitro, a bola rola, vamos nessa. Agora tem que tirar fôlego da onde já não tem mais. Avança com opção por ali e já tem recuperação na posse de bola. Ainda volta ali, a mulher com um de química. Jogando dois tempos, não erra a porra de um passe. Leu bem na jogada, intercepta a bola. Robiou, eles retomam. O árbitro decidiu dar vantagem no lance. Levou a melhor, corta o passe, mata o ataque. Boa, que comemoração que ele fez. O gol estava livre. Com o gol vazio até o saudoso. O dó de Fernando e o Thiago lá e com o Faria. Não dava pra errar. Bola rolando. Bola rolando. 3 a 1. O placar. Reta final da prorrogação. Olha só. Faltou uns 5 minutos. Ligado. Corta o passe. Neymar desce. Tem opção pro passe. Pra fazer. Pegou o goleiro. Escanteio cobrado. Atenção. Gol. Cachorro pitbull. Morde. Chacoalha. Não marca. São 3 gols de vantagem na parte final do jogo. Subiu uma placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Está aí. O apito final. Para comemorar. E é pra fazer. Ainda tem uma. Dois volantes do caralho. A porra. Fala galera. Clima bom. Céu aberto. O cenário é perfeito. Para um grande jogo de futebol. Vamos nessa. A partir de agora. Quem fala é Gustavo Villani. Estou aqui para narrar todos os lances. Com ele. Comentarista. Amigo ao meu lado. Caio Ribeiro. E hoje é o último dia do mata-mato do Champions. Tem tudo. Para ser eletrizante. Esqueci de trocar o zagueiro. A expectativa é que seja um excelente jogo. Eu sou um cara otimista. Estou sempre assim, Viane. Acho que vai ser um jogo movimentado. Entenda. Carai. Esse bicho é duas pernas. Doa. E ainda dá um chute em busca. Chega desse. Com a direita dele. Da casa. De olho. No gol de Marshall. Vindic vai jogar com o Ramblin na zaga. Frank Deion está escalado com o Bellingham pelo meio. E para encerrar tem Julian Alvarez com o Brolin comandando o ataque. Essa é a escalação do Spice Boys para você. Rabs deu no gol. William Salibá é titular com o King no meio da zaga. Varela está escalado com o Rice na meiuca. E Di Natalhi fecha a escalação no comando do ataque. Eu ouvi falar que o Spice Boys é bom. Que enfiada de bola no ataque. Limpo no lance. Só na bola. Precisão cirúrgica. Di Natalhi. A partida. Eu vou ir com umas coisas que um jogador meu não faz. Um carrinho daquilo que é agora ali para tomar a bola. Sem que ele está por trás. Um jogador meu não faz isso. Cara machucado. O cara machucado. Deixando os dois jogadores para trás. Trabalha com o De Jong. Caio Walker. Bola com o Goku. Para fazer. Para desempatar. Gol! Para jogar mais tranquilo. A partir de agora eles passam a frente do placar. Na segunda trave buscando o Neymar. Isola. Tira bem dali. Antônio Di Natalhi. O Spice Boys entrega a bola. Perdeu a posse. Olha que bola enfiada. Defesa segura. Vai bem o goleiro. O cara é direito. Eu dei um chute. Trivela e ele chutando cheio. Mas. O cara não vai ver. Opa. A bola no ataque. É agora. Gol! Agora são dois de vantagem. Só fazer para diminuir. Gol! Na moral. Na moral. Na moral, velho. Na moral mesmo. Na moral, velho. Chega a dar um desgame esses gols. O que é isso, Caio Ribeiro? O que é isso, Caio Ribeiro? Belo lance. Vem do corte e levava perigo já na área. Cadê que volta para mim? Não volta para mim, velho. De Natalho. De Natalho. De Natalho. Com um desarme na defesa, sem falta. Belo corte. Belo corte, mata o passe. Pato. 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 Olha só, o cara pode marcar, mas nem que tenha sobrado de bola para ele. Pega desta vez e não larga, depois de uma ótima defesa, defesa monumental no primeiro lance. Incrível, Vilani, ele conseguiu evitar o gol que parecia certo. Dá na cara do gol. Gol! São dois de vantagem agora no placar. Nas pernas do goleiro. Eu não faço um gol desse, velho. Eu não faço um gol desse. Nunca fiz um gol desse. Nunca fiz. Passar nas pernas do goleiro? Jamais. Nunca, velho. Nunca, nunca fiz um gol desse para passar nas pernas do goleiro. Nunca, nunca, nunca. Só contra-ataque, o juiz acaba. Vamos para o intervalo do jogo. Rola a bola e se ela rola, deixa ela rolar. Vamos nessa. Autoriza a juíza. Segundo tempo. Vai fazer prole. Gol! Para ampliar o placar, com dois gols de vantagem, caminho aberto para a vitória, Caio. E deixar as coisas mais tranquilas. Vamos ver se eles vão recuar ou se vão tentar aumentar essa diferença. Só faltar mais uma vitória para fechar as 10. Não, não, não. Se inscreva no canal. Opa, que outros pra vir embaixo. Já valeu da semana. E novo, véi. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.